Oi gente, mais um vídeo para o canal. Bom vídeo de hoje, tá começando os preparativos para a festa junina do meu condomínio. Todo mundo, todo mundo, tudo bem. Festas preparativas para a festa junina do meu condomínio e é isso, a festa é sábado, mas hoje é terça e eu vou começar a arrumar e é isso, acompanhei. Oi gente, hoje é sábado, hoje é dia da festa junina aqui do meu condomínio. Então, agora são quase duas horas da tarde, só que a festa começa às cinco, então a gente vai começar a se arrumar daqui a pouco com um bando de menina, a Júlia, o cravo e a Vitória estão ali. Eu sei que é Vitória, e a Vitória estão ali. Elas quase morreram ali, mas tudo bem. Cheguei no balanço e daqui a pouco mais meninas vão chegar, que são visitantes e é isso, depois eu mostro para vocês a gente se arrumando. Gente, eu estou aqui na casa da minha Júlia, a gente está aqui arrumando aqui da pele para ser iluminador, aí a Júlia vai procurando um delineador para a gente fazer, porque a festa junina, porque a gente não vai com a gente na cara não. Gente, eu não estou aqui. Gente, quando a gente vai mostrar. Isso aqui não é? Quando a gente estiver mais prontinho, eu mostro. Quando a gente estiver aqui, eu bem mentindo. De novo, sei lá quantos hoje eu estou fazendo esse vídeo. Agora eu já estou com a roupa da festa. E depois eu acho que vai ter foto no... O que é isso? Vai ter foto no feed. Essa pontinha aqui. Esse negócio aqui. Parece uma lápis. A gente está fazendo a maquiagem, a Júlia está ali. A gente está na brinquedoteca, então. Não se assustem. Então, a gente vai chegar muita gente, nossas amigas. Muita gente. E é isso. Vou chamando para vocês um pouquinho e vocês vão ver. Gente, já chegou. Ficou vergonha, né? Obrigada. Chegou as meninas da escola da Júlia. Aliás, sai a Letícia. A gente é estrela. A gente quer estrela, você não. Levanta, Letícia. Não. Não, também não quero mais. Aí aqui tem as meninas do condomínio. E ela é do condomínio. Aí tem um povo espalhar pelo condomínio. As minhas do condomínio. E ela, do condomínio. E tem gente que está explorando também. E também... Você corta essa parte. A planta também. A planta também. A planta também. A planta também. Você sabe que eu vou rolar isso no vídeo, né? Mas tudo bem. Não vou cortar. Não vou. É... Aí a gente... Daqui a pouco... Ela quase caiu ali, menina. A Vitória. Nada aconteceu. Você tem histórias que não filmou, se não ia... É, também. Elas falam muito. É... E Angola. Nossa, vai embora também. É... E daqui a pouco começa a festa. Ainda não são cinco horas. E é isso. Beijos. Depois eu mostro mais quantas vezes depois... E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Gente, a festa ele já liberou Vem, vem, vem A gangue Essa é a mãe da Julia Ela se arrumou se virar E tipo A gente já foi no brinquedo A gente já foi no brinquedo É isso Minha mãe Ai 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 Ela está na sonaria BTS Como eu falo Muita gente já fez cuidado da BTS tipo Ela tá fazendo a minha luz aqui Ela ama BTS E é isso gente Eu não estou se eu aparecer mais alguma coisa na festa eu mostro Porque A gente está fazendo isso A gente está comendo Ai Pois é Brinquedo! Nossa, tem uns brinquedos incríveis muito tops aqui. A gente vai brincar ainda. Você sabe o que ele já montou? Vamos ver. Vamos ver, depois é isso. Olha a safadilha! Vai! Olha a safadilha! Eu também não! Vamos ver essa safadilha! A gente não sabe fazer isso! Aí vai virar, né? Uh! Tão vindo prazo! Ah, a gente é um páreo! Uh! Vai! 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 Vô! Vai! Vai!